Carlos, é a bola da vez, né? Mas vocês já estão de olho em outros bandidos que estão agindo aqui na capital e foram beneficiados aí, que estão respondendo processos em liberdade, não é isso? Boa noite, Douglas. Boa noite, Fred. Boa noite, telespectadores. Como você bem frisou, uma semana bastante produtiva para a Delegacia Estadual de Repressão a Furt Soap de Veículos, com muitas prisões e apreensão de menores, né? Então, ontem foi preso um cidadão que roubou um motorista de aplicativo, numa investigação feita pelo doutor Marco Aurélio. Hoje foi apreendido um menor também, suspeito de ser investigado aí por ter feito um roubo a um motorista de aplicativo e com relação a esse cidadão aí que possui diversas passagens, ele também é investigado por ter subtraído o veículo no dia 5, como você disse, na Vila São José, mas o veículo foi recuperado pela equipe coordenada pelo doutor Samuel Moura, foi recuperado no mesmo dia e hoje também foi recuperado o aparelho celular. Como você bem frisou, esse cidadão está foragido, é procurado pela justiça e quem tiver qualquer informação pode entrar em contato conosco, principalmente pela equipe coordenada pelo doutor Samuel Moura. Delegado, e nesse crime do bairro São José, ele agiu com violência, né? Chegou a entrar na residência da vítima. Exatamente, entrou na residência da vítima, armado, ameaçou a vítima de morte e subtraiu o veículo, mas as equipes da Delegacia Estadual de Repressão de Furtos Soap de Veículos Automotores agiu de forma rápida, recuperou o veículo e agora está no encalço desse suspeito. Delegado, só para o pessoal de casa entender, vocês têm uma lista, porque a polícia não é boba. A polícia sabe quem são os bandidos, em quais regiões eles agem e por isso vocês estão fazendo essa mega operação na grande capital, né? É um serviço de inteligência, um serviço contínuo, a gente tem acompanhado aí, como bem frisou o nosso governador, uma redução nos índices de criminalidade, principalmente no tocante aos roubos de veículos e continua, sempre é um serviço contínuo e a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos tem trabalhado bastante para trazer sensação de segurança ao cidadão goiano. Bred, é bom frisar também que a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos trabalha com o auxílio da população que sempre fornece informações importantes. Exatamente. Quanto mais informação nós tivermos, melhor para as investigações. Nós contamos, a Polícia Civil, com o serviço de 197 e também com o telefone da Delegacia que qualquer informação pode nos repassar. Agora o Carlos Felipe de Souza, quais os artigos que ele já responde? Bom, esse suspeito ele já respondeu por furto, três vezes por roubo e agora também responderá por este roubo. Fred? Douglas, eu quero agradecer o nosso amigo, o nosso... O delegado só estava sumido, vem há mais vezes no Cidade, meu irmão. Fred, muito trabalho, muita organização agora numa função diferente, né? Claro que também com a investigativa, mas também a gestão da Delegacia que tem trabalhado bastante para trazer essa sensação de segurança para a população goiana. Eu levei até um susto aqui agora, Fred. Por quê? Mas você chamou o delegado. Por quê? Porque você... Nossa, você já está tão elegante. Eu ia falar, mas olha... Não sei o quê, aí você ia com um patinho feio de novo. Não, 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 mas deixa eu contar para você. Realmente, ele está muito elegante nesse terno dele italiano, que eu sei que é italiano, mas eu queria falar para você que hoje eu gostei da sua camisa, você está bonito. Ah, obrigado. Até que enfim, né? É, está bonito hoje, viu? Parabéns, doutor. Seis em mim, truco. Doutor, obrigado pela sua participação e volte mais vezes ao Cidade, tá, meu irmão? A Polícia Civil que agradece, em nome da Delegacia Estadual de Repressão a Furto, o senhor vê que estamos sempre à disposição e contamos com a população com esse trabalho para colocar esse suspeito atrás das grades. Obrigado, delegado. Douglas, obrigado pela sua participação e bonita a sua camisa azul bebê. E daqui a pouquinho nós voltamos a respeito daquele assassinato que aconteceu em Trindade, onde o pintor foi executado com grande crueldade. Eu estive lá agora há pouco, eu mais o Maicon, nós fizemos uma matéria especial sobre esse assunto e daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes, viu, Fred? O Douglas que está por dentro desse assunto. É azul bebê a sua camisa, filho? Eu não sei, delegado, o senhor que entende de que é azul bebê? Eu não sou muito bom de cor, não, viu, mas não está aparecendo, não, viu. Vai descobrindo e depois você me conta, tá? Pode deixar. Tá bom. Olha, o Douglas falou a verdade, daqui a pouquinho, ele inclusive esteve com toda a equipe acompanhando aquele caso que nós falamos ontem, ele conversou com algumas pessoas lá na cidade, daqui a pouco o Douglas volta então trazendo detalhes desse crime bárbaro que aconteceu em Trindade.